Existem duas perguntas simples e incríveis que você pode se fazer para te trazer mais felicidade e mais paz no coração. Essas perguntas servem para lidar com as dificuldades da vida, com aqueles momentos de sofrimento e angústia, para você dar a volta por cima e ter uma vida mais feliz e realizada. Eu sou Cíntia Brunelli e vou te dizer quais perguntas são essas e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou compartilhar as duas perguntas que podem ser verdadeiros faróis na sua jornada para uma vida mais feliz e pacífica. Essas perguntas são especialmente úteis quando você está enfrentando desafios. Antes de passar essas perguntas eu quero que você pense sobre alguma situação difícil que você esteja passando. Pense sobre isso, algo que você esteja passando nesse momento. E aí nós vamos para a primeira pergunta. A magia dessa pergunta é que o foco está no positivo. Mesmo nas situações mais difíceis há sempre uma lição oculta que pode ser descoberta. É um jeito diferente de encarar o que você aprendeu, ressaltando o lado bom. Você pode escrever nos comentários o que de bom você aprendeu sobre o que você está passando. Sempre que você passar por uma situação complicada, pergunte-se, o que de bom eu aprendi com isso? Existe alguma lição? Você pode apostar que sim. E então nós vamos para a segunda pergunta. O que eu faria diferente da próxima vez? Essa pergunta ajuda você a recalibrar a sua rota, mantendo você em movimento em direção aos seus objetivos, em vez de ficar preso na dor do passado. Se eu não faço isso, eu fico preso no sofrimento e na ruminação. Mas se eu respondo essa pergunta, eu vou ter consistência para seguir em frente até alcançar o meu sonho. Em vez de pegar uma rota de fuga, eu vou adaptar o meu plano e seguir adiante. Pergunte-se, o que eu faria diferente da próxima vez? Escreva nos comentários sobre a situação que você está passando. O que você faria diferente? Essas são as duas perguntas para ter uma vida mais feliz. O que de bom eu aprendi com isso? E o que eu faria diferente da próxima vez? Esse é o cerne da positividade. Ser positivo não é sobre ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. Não, é sobre aprender algo sobre o que acontece e decidir o que vai ser feito diferente da próxima vez. É sobre encontrar algo de valor no que você já passou e estar disposto a ajustar as suas ações para o futuro. Esse é o verdadeiro cerne da positividade e é um caminho seguro para uma vida mais realizada. Outra coisa que você pode fazer para ser mais feliz é assistir a mais vídeos aqui no canal. Aqui no canal eu tenho centenas de vídeos gratuitos para trazer mais felicidade e realização na sua vida. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos sobre autodesenvolvimento que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até! Assista tudo.